Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você olha aquele vídeo ali. No ano de junho, mês de criança, tinha um tema sobre criança que ainda queria debater com nós, um tema bem polêmico, que é sobre as crianças, criancinhas mesmo, que se dá para homem com mulher, esses rapacinhetes de gosto, aqueles rapacinhetes de barriga atrás ali, que se dá para homem já começa a crer pentejo. Pensa-me que do homem é o meu homem, apanha faca a mesa na casa, põe na prega, tá que life, uou, uou, a minha mão, a minha tem pequena, pequena, aquela, aquela, sendo que o único mulher pelado que você olha foi no livro de ciências integradas. Isso não acabei a dizer que o homem ainda, o menino ainda. Que as menininhas que se pôde bico-mama com essa ponta, um biquinho. Pensa-me que da mulher, fica em frente do espelho, tem pin na bunda, trafoto, põe no Facebook, com a legenda, ai, cansei de sofrer, que sofrimento, minha filha, que sofrimento? Lá a louça começa a pôr no clube-se a sofrer, que as meninas pequenas falam, que as meninas cansa e sofrem por amor, muito bacandese, que sofre por amor, alguns dias sofrem por amor, acabou chindo. O pior de tudo mesmo é que os pais de hoje em dia que se incentivam meninos a puteria, tudo que a cena que menina se faz, os pais te apoiam, primeiro eles te começam a comprar um blusa que te dá a menina, tudo que ele colhe, um short que fica com o menino dentro do lado. Eu sou um menino na bala, sou um sono de porcaria. O lugar de menino é na casa, o pai tem que tomar conta desse filho. O pai tem que tomar conta desse filho. O pai tem que tomar conta desse filho, o melhor paciente que você toma conta dele. Se amanhã a avó está aflã, quem tem que amar esse cabra, quem tem que amar esse cabra, quem tem que amar esse cabra, alguma coisa do tipo. Bom, pronto. Pai, eu sou mais consciente do meu filho, do meu jovem, do meu filho, do meu jovem, do meu filho, mas também um menino, eu se certifico, consigo acertar no Facebook, certifique-me de maneira que ela está bicho pela escola. Há dias um menino manda mensagem no Facebook, oi, como me educar, oi. Ah, eu curtei uma foto de perfil, eu sou obrigado, vou ter namorado, e eu, vou falar, vou ter namorado, para mim se curteu, que idade que eu tenho, 12, 12 anos, 12 anos, 12 anos que o filho do Cristo tem. Deixa para o menino, deixa para o, ah, eu tenho 12 anos, mas pode fazer toda aquela coisa que o menino fazia tempo, o celular deixa dele, que não tenta incentivar as crianças a sexualizar as infâncias, e se o menino ainda. Bom pessoal, era só aquele, ingresso a Fábio, e deixei aquele mensagem ali para nós, para não sexualizar a infância de as crianças, para não tomar juiz, crianças para não se guardar em nossos lugares, rapazes, em nossos co-me, rapazes, em nossos camos de rio, em nossos pais, que se deixam, nós falamos que ele é uma criança do que nós ainda. Bom pessoal, é só que ali, se eu curte, então, agradecer para quem eu se partilha, para não fazer mensagem, diga para mais pais, para mais meninos, para um negócio que nós só meninos que estão no Facebook, que estão chegando, eles estão hoje, eles estão mais juiz, eles estão vestidos da gueto, eles deixam por que as porcaria de publicação no Facebook, que nós ainda nunca nos sofrem amor, nunca nos amam alguém, então eles estão mais juiz na cabeça. Diga para pais também que estão mais meninos do que nós, então se eu curte, e depois tem outros temas que ainda querem debater com nós, valeu!